Eu, MCGX, tô fechadão com Edson Funk, tamo junto É a ronda, é a ronda, é a ronda Eu vou te pegar de noite, só te entrego de manhã Sobe ae, vem novinha, esse é o bonde da titã Eu vou te pegar de noite, só te entrego de manhã Sobe ae, vem novinha, esse é o bonde da titã Quando eu pego o corredor, nós passa voadão Pra pegar cola na fita, tem que ter disposição Coração bate na sola, arrastando as pedaleiras Eu vou subindo a ladeira, os cotos comem poeira Vai virando os espelhinhos, os chips tão bolados O piloto 150 entra em qualquer buraco Quando nós pega na curva, os pica acelera As novinha, bate a bunda, quica, quica na favela As novinha, bate a bunda, quica, quica na favela Eu vou te pegar de noite, só te entrego de manhã Sobe ae, vem novinha, esse é o bonde da titã Eu vou te pegar de noite, só te entrego de manhã Sobe ae, vem novinha, esse é o bonde da titã Eu vou te pegar de noite, só te entrego de manhã Sobe ae, vem novinha, esse é o bonde da titã Eu vou te pegar de noite, só te entrego de manhã Sobe ae, vem novinha, esse é o bonde da titã Quando eu pego o corredor, nós passa voadão Pra pegar cola na fita, tem que ter disposição Coração bate na sola, arrastando as pedaleiras Eu vou subindo a ladeira, os cotos comem poeira Vai virando os espelhinhos, os chips tão bolados O piloto 150 entra em qualquer buraco Quando nós pega na curva, os pica acelera As novinha, bate a bunda, quica, quica na favela As novinha, bate a bunda, quica, quica na favela Eu vou te pegar de noite, só te entrego de manhã Sobe ae, vem novinha, esse é o bonde da titã Eu vou te pegar de noite, só te entrego de manhã Sobe ae, vem novinha, esse é o bonde da titã Jo, 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 jo. Um, um, um.